Você quer atingir o investment grade? O Brasil pagou um preço para entrar no clube, no clube dos países que atingiram o investment grade, como prêmio, uma montanha de dinheiro novo entrando no mercado. Este dinheiro já entrou no seu caixa? Você já foi beneficiado pela onda de abertura de capitais na Bolsa? Se você ainda não está contando os milhões, mas apenas os tostões, por que não faz como o Brasil, que fez as duras penas, o seu dever de casa? Você já atingiu o seu grau de investimento? Você se preocupa de também ser classificado como uma instituição moderna, preparada para o crescimento? Você quer atingir o investment grade? Desde quando você nasceu, você nunca viveu a euforia econômica que está só iniciando. Mas você tem que mudar de formato para mudar de patamar. Aproveite o momento. É histórico. Venha falar comigo.